E fala galera do YouTube, JP aqui pra mais um vídeo e hoje estamos aqui no Red Dead Redemption 2 E a gente vai estar aí pegando uma nova arma aqui né, no Red Dead, de graça também Pra você pegar essa arma de graça aqui certinho, você tem que ter feito os desafios lá no GTA V né Pegar a arma lá no GTA V né, o revolver da marinha E fazer 50 vítimas, matar 50 NPC pra tá liberando aqui pra você pegar de graça aqui no Red Dead Mostrar a localização pra vocês aí ó Perto de Valentine aqui ó, essa daqui é a localização Bora lá então pegar essa arma aí Entra aqui dentro Vai abrir aqui ó, tá muito escuro porque aqui dentro é muito escuro Deixa eu pegar o Lampião aqui Aí ó, pegamos já a arma aqui ó, o baú esse daqui ó Cadê ó, você entra aqui dentro, vai ter um baú aqui Aquele baú que eu abri, então já deu certo É aqui galera, o baú tá em cima da mesa Você desce aqui, vem nessa mesa, abre E já vai ter que pegar a arma aí ó Olha que doideira de arma, deixa eu tirar esse Lampião aqui Arminha top Vou mostrar a localização pra vocês aí mais uma vez Valentine ó Aqui ó, onde tá marcado aqui ó Vocês vão vir até esse local Vai descer aqui, essa escadinha né, que tem uma escadinha aqui ó Pega a referência aí pra vocês verem Vai descer aqui no porão Desceu aqui no porão aqui Chegou nessa mesa aqui Abriu aqui essa caixa Já vai ter pegou a arma E é isso galera, deixa o like no vídeo aí pra nós aí Se inscreva no canal pra fortalecer nós Vai tá ajudando demais Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.